Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal de pijama, eu só não vou falar que eu acabei de acordar porque eu já acordei tem um tempo, no feriado que eu podia dormir tranquila sem ter hora para acordar às 7h30, eu já estava despertada, mas enrolei um pouquinho na cama, depois levantei para começar os preparativos aqui que hoje é dia de fazer a comidinha da aluna. Hoje é quinta-feira, feriado, o marido não está trabalhando, ele está em casa, eu tenho fisioterapia normal às 10 horas da manhã, então por enquanto eu estou em casa, mas já tenho que me trocar para ir para fisioterapia, depois também eu vou fazer uma almoção bem completa, do jeitinho que vocês amam, uma carne de panela com batata, arroz, feijão, farofa, uma delícia. E vou compartilhando com vocês o nosso dia, tá bom? Ó, como eu disse para vocês, hoje é dia de fazer a comidinha da aluna, no último vídeo vocês viram que antes de dormir eu deixei tudo isso aqui no jeito, para hoje de manhã a gente só colocar as coisas aqui dentro, aqui estão as batatas, aqui está o chuchu e a abobrinha, e aqui está a carne dela na pressão, inclusive eu vou aumentar um pouquinho porque não está pegando muita pressão. E aí esse panelão aqui é onde a gente mistura tudo, os legumes com a carne, com suplemento, enfim. Uma coisa que eu sempre falo, mas é sempre válido repetir, eu não ensino e nem tenho pretensão de ensinar vocês aqui a como fazer comidinha para o pet de vocês, porque isso é um assunto muito sério, tá gente? Vocês precisam do acompanhamento de um profissional, de um veterinário, especialista em nutrição, porque só ele vai poder dizer quais os alimentos o seu animalzinho pode comer, a quantidade, o suplemento que deve utilizar, quando a gente dá alimentação natural, ou seja, comida de verdade para o cachorrinho, para o gato, enfim, não é só a comida em si que supre todas as necessidades, é preciso de um suplemento. Igual a gente precisa suprir as nossas vitaminas, enfim, os animais também precisam, então existe a marca de suplemento específico para pet, e aí existem os tipos de suplementos também, e só um profissional vai poder te falar qual o suplemento ideal para o seu animalzinho, tá bom? Então eu compartilho aqui com vocês, porque eu compartilho a minha vida, e de fato hoje nós estamos fazendo a comidinha do aluno, não tem por que esconder, vocês sabem que ela come comidinha de verdade, né? Sempre aparece nos meus vídeos, mas não é um assunto, não é uma coisa que eu vou ensinar vocês aqui, porque como eu disse, precisa de um acompanhamento profissional, tá bom? O marido já tomou café da manhã, já lavou a loucinha dele ali, e aqui em casa ele é do time que acorda com fome, precisando comer na hora, e eu sou do time que acorda e posso ficar sem comer até o horário do almoço, que eu não me importo. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos legumes, para ver se eles já estão cozidos. A batatinha já dá para desligar, o chuchu e a abadrinha também. Ó, agora que a carne começou a pegar pressão de fato, os legumes aqui eu já desliguei, vou chamar o marido para ele virar essas panelas aqui, que são pesadas, nesse panelão, e depois só vai faltar a carne. De manhãzinha eu abri a cortina aqui da área gourmet, mas eu não abri a janela. Abri a janela ali agora, porque esse mocinho aqui, ó, passarinho que vocês já conhecem, ele já começou a cantar, e aí com tudo fechado, com todos os vidros fechados, o canto dele faz um eco, que espalha para a casa inteira, um som ardido. Aí a gente sempre abre aqui. Por aqui continua um friozinho, mas hoje está mais quente que os outros dias, viu? Até eu olhei aqui, está 13 graus hoje. Está fresquinho, mas não está o mesmo frio que estava ontem, ontem estava demais. E o dia está lindo, deixa eu mostrar para vocês. Ah, eu já mostrei, mais cedo teve um take aí, deu abrindo a janela aqui, né? Olha isso, que céu maravilhoso, gente. Meu Deus. Prontinho por aqui, os legumes já estão no panelão, só está faltando a carne mesmo, a gente já lavou as panelas, sequei, guardei, porque daí assim as coisas não vão acumulando, né? Porque se eu deixar para lavar toda a louça só no final, vai virar uma montanha aqui, e a cozinha vai ficar sujosa por muito mais tempo. Agora eu vou tomar um banho e me arrumar, me arrumar não, né? Me trocar para ir na fisioterapia. Eu até pensei em desmarcar, gente, por ser feriado, para eu ficar em casa tranquila com o marido, mas eu estou com muita dor nas costas, no pescoço, enfim, eu estou precisando mesmo. Aí eu vou, mesmo sendo no feriado. Mas o nosso quarto hoje vai ficar nesse mood, ó. Não arrumei a cama, eu só estiquei a coxa, né? Normalmente a gente coloca essa mantinha aqui só na hora de dormir, depois eu tiro, dobro ela, coloco ali embaixo e deixo a coxa ajeitadinha. Mas eu só estiquei assim mesmo, não vou nem erguer a persiana, porque a hora que eu voltar da fisioterapia eu vou fazer almoço e tudo, depois do almoço, gente, eu quero entrar nessa cama, quero assistir filme, quero ficar por aqui, sabe? Descansar mesmo. Já estou em casa de volta, a carne da Luninha já ficou pronta, o marido despejou aqui e também já lavou a panela de pressão, que eu vou usar agora pra fazer a carne de panela com batata, que eu falei pra vocês que vai ser o nosso almoço. Além disso, vou fazer também arroz e feijão, já coloquei água ali no caneco pra ferver, ó, tanto pra eu usar na carne, quanto no arroz. Bora começar o preparativo desse almoço. Gente, vocês ignoram, meu cabelo tá super, hiper, mega oleoso, que eu não lavei ontem justamente porque eu tinha fisioterapia hoje, daí acaba sujando com o óleo que ela usa pra fazer massagem aqui no pescoço, se ela solta aqui o rosto também. Mas enfim, depois do almoço eu vou tomar um banho e lavar o cabelo. Agora já são 11 e pouquinho, 11 e 20, amor? 11 e 10, 11 e 20? 11 e 15. E aí já vou começar os preparativos aqui pra gente almoçar perto do meio-dia, né? Aqui na panela de pressão eu vou fazer a carne com a batata, e aí o arroz eu vou fazer nessa outra panela, por aqui atrás, que eu vou fazer mais arroz pra sobrar pro jantar, porque a carne com certeza vai sobrar, aí já sobra arrozinho e feijão também. E o feijão eu vou refogar nessa panelinha aqui. Azeite nas panelas, cebola e alho. Essa carne que eu tenho aqui, se eu não me engano, é coxão mole, e aí eu tinha, quando eu congelei essa carne, eu piquei uma em cubos maiores e outra em cubos menorzinhos. A do cubo maior eu já usei provavelmente com carne de panela algum outro dia. Esse aqui é do menorzinho, que seria pra fazer estrogonofe. Mas eu vou usar ela mesmo como carne de panela, é bom que vai ficar mais miudinho, acho que fica até mais gostosinho. E o feijão que eu tirei ontem, ó, mas eu acabei de ver que não descongelou, vou colocar, acho que um pouquinho... Ah não, se bem que não. Vou colocar na panela e termina de descongelar na panela. Gente, eu vou tentar comandar as três panelas ao mesmo tempo, vamos ver no que dá. Já estão todas com azeite e tempero, a feijão, a carne e o arroz. Deixa eu pegar o arroz ali. Nossa, essa panelinha aqui é a mais fininha, esquenta rapidinho. Vou colocar um pouquinho de água pra pegar o fundinho do feijão e vou deixar isso aqui tampadinho aqui pra descongelar no fogo baixo. O ambiente aqui tá meio congestionado, porque tá panela da comida da aluna, tampa de panela, arroz, enfim. E aí, deixa eu pegar o arroz ali. Bom, gente, o arroz já tá aqui, ó, no fogo baixo, tampado. Acabei de colocar a carne, cebola e o alho tava bem douradinho já, entrei com a carne, agora eu vou esperar ela dar uma fritadinha pra entrar com os temperos aqui, ó, páprica defumada, colorau, pimenta caiena, vou colocar sal e pimenta do reino também, o feijão segue aqui, ó, vou deixar ferver pra descongelar, depois engrossar o caldinho também, e enquanto isso, eu vou descascar e picar essas três batatinhas aqui pra colocar junto com a carne. E aí E aí E aí A carne tá no jeito aqui, ó Coloquei os temperinhos que eu falei pra vocês A batata Não coloquei muita água Porque eu não quero que fique caldudo Eu quero que fique um caldinho grossinho no fundo Mas não um caldo aguado Aí já vou fechar na pressão aqui E eu não vou deixar muito tempo Por isso que eu coloquei a batata no começo Porque a carne tá picada pequenininha E aí tá uma carne bem macia Então não preciso que fique muito tempo pra amolecer, sabe? Então eu vou deixar uns 5, 10 minutinhos no máximo Porque é só o tempo da batata mesmo Que a carne já tá bem molinha Ó, o feijão já descongelou 100% Olha que feijão lindo, gente Agora, obviamente, eu vou deixar esse caldinho engrossar Vou ver se precisa acertar o sal E aí tá pronto também O arroz já ficou pronto Já desliguei, mas vou deixar ele fechadinho O feijão também, ó Não vou deixar engrossar mais Senão vai ficar pouco caldo Assim tá perfeito Eu só vou provar pra acertar o sal E a pressão aqui só falta mais uns 5 minutinhos Eu já vou desligar Daí a gente abre pra também esperar o caldinho dar uma engrossada Já arrumei nossa mesinha ali, ó Coloquei a farofa E já já tá tudo pronto Abri a pressão aqui A batata já tá molinha A carne também já tava, né? Agora eu vou deixar em fogo alto, assim, ó Com a tampa aberta E aí vai ferver isso aqui Vai engrossar esse caldinho Vai ficar maravilhoso Vocês vão ver Gente do céu Hoje eu tô me achando Eu acertei demais A carne ficou maravilhosa Acabei de provar Pra ver se tava bom de sal Ó, tá vendo? Esse caldinho grossinho Que eu falei pra vocês Que eu gosto de deixar no fundo Aí não fica aguado Mas fica uma carninha de panela, né? O feijão também eu acertei demais Tá maravilhoso Tô falando tudo isso porque eu já provei, tá? E o arroz não tem como errar, né? Essa panela aqui esquenta esse pegador Eu vou montar o nosso pratinho E aí eu mostro pra vocês o resultado final Não, gente Fala sério Se isso aqui não tá a coisa mais linda do mundo Se eu não fosse casada hoje O marido ia me pedir em casamento Agora, depois de ter comido Eu posso falar com propriedade Que eu arrasei, gente Ficou muito bom Eu sempre falo pra vocês Que eu não me importo mesmo De ao longo da semana Comer as comidas esquentadas Que eu faço na segunda-feira Pra gente comer até sexta-feira, né? Nem eu, nem o marido Porque se a gente se importasse Se fosse uma coisa que a gente não gostasse de comer Obviamente eu não faria, né, gente? Mas eu também amo uma comidinha fresca Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não ligo pra comida fresca Porque quem não gosta de uma comidinha fresca, né? Só que é pela praticidade do dia-a-dia mesmo Que eu escolho fazer as comidas da semana Porque ficar parando todo dia na hora do almoço Pra fazer comida Leva mais tempo, né? E eu tenho minhas coisas pra fazer Eu gosto de focar no trabalho durante o dia Pra no final do dia eu ficar mais tranquila Mas hoje que é feriado Que eu tô mais tranquila mesmo, né? Também de final de semana Eu gosto de fazer uma comidinha mais elaborada Assim, fresquinha Porque tem seu valor, né? Agora a gente vai finalizar a comidinha da Luna O panelão tá ali Só falta colocar o suplemento E aí a gente vai embalar nos plástico Já lavar a louça Deixar a cozinha organizada Casa em ordem E aí eu vou pra aquele momento Que eu disse pra vocês Que eu vou entrar naquela cama E sair só amanhã Que eu vou entrar naquela cama E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Ou vamos dar uma mordida em cada um, e aí a gente vê quem gosta mais de qual. Mas eu sei que um é com pimentão vermelho e chimichurri. Esse eu que escolhi, porque eu imaginei que eu fosse gostar por conta do pimentão vermelho. Ah, e é esse aqui, ó. Pimentão vermelho, chimichurri, queijo, hambúrguer, óbvio. E esse aqui, do marido, ah, esse aqui eu fiquei super curiosa pra experimentar, gente. É, hambúrguer, cream cheese, cebola roxa e molho tare. Achei muito diferente, a cara tá bem suculenta, vamos experimentar. Gente, já provei os dois, e eu confesso que o seu marido escolheu, o meu deus escolheu os dois, né? Esse aqui, com cream cheese e molho tare, sensacional. Esse aí tá muito gostoso também. Mais aqui. Mas esse aqui, ai, caiu. Mas esse aqui tá muito melhor, hein? E a batatinha tá muito boa. Pode comer esse aqui, amor. Vamos cortar no meio? Não, pode comer. Cozinha organizada pela quadragésima vez no dia. Tava com a loucinha. Agora no lanche a gente não sujou nada, né? Mas tinha a loucinha ainda do lanche da tarde, que tava aqui. A gente já organizou tudo. Eu até tava olhando pra esse chão, tá precisando passar um pano. Mas eu vou deixar pra passar amanhã, que a gente vai pra pousada, né? No final da tarde. E aí eu gosto de deixar a casa bem limpinha. Pra quando a gente voltar... Ó, a blusa do marido, a minha blusa. Mas aí pra quando a gente voltar de viagem no domingo, a casa tá organizada. Só desfazer as malas e não precisa fazer nada além disso, sabe? Ó, tá bem sujinha. Mas amanhã eu aspiro, que eu já faço isso todos os dias, né? E aproveito e já passo um pano aqui na parte que mais suja. Pra ficar limpinha. Essa criança aqui tá querendo comida, né? Mas não tá na hora. A gente jantou muito cedo, filha. De novo, pra variar um pouco. A cara dela, gente. Vocês conseguiriam não dar comida pra uma criatura dessa? Olhando vocês com essa cara? Eu não te aguento, menina. Eu não aguento você. Não aguento, não. Você é muito fofo, cara. A máquina tá aqui funcionando porque eu tô lavando uma cobertinha que a gente tava usando pro sofá na semana passada. E ainda tem a minha aqui, ó. Que a gente tava usando na cama também na semana passada. Aí já coloquei aqui. Coloquei no ciclo de secar, obviamente. Como vocês podem ver ali pelo tempo da máquina. Porque com esse tempinho que tá aqui, a coberta é mais difícil ainda de secar, né? E aí depois eu vou recolher essa mantinha e colocar a outra. E é isso, gente. Esse foi o nosso feriado. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não teve nada de extraordinário. Um dia comum por aqui, mas eu quis compartilhar com vocês. Até porque eu tô me organizando melhor com os conteúdos. Pra não precisar ficar gravando e postando muito em cima da hora. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã, como eu disse, iniciei um final de semana muito especial. E eu também vou gravar tudo pra vocês. Vocês vão assistir no próximo vídeo. Então, quem ainda não for inscrito, já se inscreve pra não perder esses vídeos, tá bom? Não esqueçam também de curtir esse vídeo aqui embaixo. E era isso, meus amores. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho